Bem-vindos, nerds detudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês agora a comparação dentre todos os rifles de assalto que foram mexidos e quais é que estão bons e quais é que estão ruins, o que entra no meta e o que sai do meta. E isso me agrada muito porque traz o Modern Warfare de volta pro jogo. Eu coloquei aqui vários e vários rifles de assalto, principalmente os que saltam aos olhos quando a gente tá jogando, e eu já posso de cara eliminar alguns, tá? Por conta do TTK, por conta do recuo, por conta dos nerfs, as mexidas, as quebras de distância e etc. Então eu tô tirando aqui do meta, NZ41, tá com... Ah, Ogro, tem um recuo gostoso ainda, a NZ. Ela foi nerfada no recuo, ela já tem uma velocidade de bala triste, ela perdeu o dano mínimo, acho que simplesmente não vai valer a pena daqui pra frente usar a NZ41. A outra que eu vou anular aqui é a KGM-40, tá? Que é um rifle de assalto, mas parece uma metralhadora leve, tem um recuo delicioso, mas ela é extremamente pesada na puxada de mira e isso pra um rifle de assalto em situações principalmente de média distância você vai perder todas as trocas. Então eu já vou tirar essas aqui. Então tirando dois rifles do nosso organismo, já vou colocar aqui uma porcentagem de ADS time aqui adicionado também à nossa querida... ao nosso querido gráfico, né? Primeira coisa que a gente tem que notar e uma mudança gigantesca, né? Eu não coloquei todos os acessórios aqui, tem um acessório que vai melhorar um pouquinho aí, a puxada de mira, etc. Esse gráfico mexe um pouquinho. Eu coloquei sobretudo os silenciadores e os canos, que são os acessórios que mais mexem com a distância, né? E o alcance das armas. Então a gente teria esse gráfico bem interessante. Eu tô com o TTK no peito, mas vou passar rapidinho aqui, ó. Só pra vocês verem que a Nikita tá melhor de todas, segundo lugar, Hanset. Depois nós temos a Kilo e a Krieg bem próximas e em último lugar a CR-56 Amax. Mesma coisa por aqui. Hanset e a Nikita alternam, Krieg e a gloriosa Kilo, e aí nós temos a CR-56 Amax. Pescoço, multiplicador importante, porém pequeno. A Nikita, que foi mexida, tá muito melhor. As outras vêm na sequência. E aí, no estômago e nos membros inferiores, a gente vê a mesma relação. Nikita, Hanset, Kilo, Krieg, CR-56 Amax. Honestamente, eu tiraria a CR-56 Amax, a nossa Galilzinha, do ranking de armas meta. Por um motivo claro, tá? Eu não colocava a Galil no meta, no Modern Warfare, e não coloco agora também, pelo motivo simples. A Galil continua tendo o pior cano dentre todos os rifles de assalto do jogo. É a pior extensão de alcance. Tudo bem que com o rifle de assalto, você vai trabalhar muito na segunda quebra de dano, e a mudança aqui, a perda de dano da Galil, ela não é tão expressiva, né? Mas 36 metros de alcance não é um belo alcance pra primeira quebra, pra média distância. Ela tem um recuo mais acentuado do que todas essas outras aqui, provavelmente todas as outras. O pente dela é de 45 apenas, e apesar dela não vomitar as balas, o tempo de recarga é lento, além do tempo de puxada de mira não ser excepcional. Então a gente vê aqui que, de todos os rifles, por exemplo, a Galilzinha é a que tem a pior velocidade de puxada de mira, né? A melhor de todas é a Krieg, depois Nikita, na verdade é Hanset, Krieg, Nikita e Kilo. E a última, a Galilzinha, né? Cadência de tiro, tem todos os status aqui, mas é o que eu falei com vocês. O CR-56 Amax, alguns profissionais adoram, o Slash é um mestre com a Galilzinha, mas você é um player casual, quer jogar e quer se dar bem, a CR-56 Amax eu deixaria de fora. E aí esses quatro rifles, eles estão muito interessantes. Eu não vou falar que a Nikita tá completamente no meta, porque eu ainda não desbloqueei tudo dela, mas esses dias todos, acompanhem na live que eu vou desbloquear no multiplayer do Vanguard, eu vou colocar ela pra jogo. Pra eu ter ela com o melhor, a melhor precisão, eu preciso do último cano, que é o cano controlável dela, e ela fica com 44 metros de alcance na primeira quebra de dano, e mesmo depois da primeira quebra, ela se iguala ao dano e ao TTK da Han 7, que é um dos melhores do jogo desde sempre, né? A Han 7, que é o nosso padrão universal de comparação, tem 42 de alcance. E vejam como a Kilo tá linda! Eu joguei de Kilo hoje, tá insana, né? A Kilo tinha duas quebras de dano, assim como a Krieg 6 tem duas quebras de dano, né? Tem uma aqui em 50 metros e tem outra aqui em 84 metros. A Kilo tinha duas quebras de dano e eles tiraram essas duas quebras de dano, foi o último grande nerf da Kilo e foi o que tirou completamente a Kilo 141 do jogo. A Kilo agora volta ao jogo, recuo delicioso, controlável, cadência de tiro bom, cara, alcance, tem tudo. Olha a distância da primeira quebra de dano da Kilo, 51 metros. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui é muito gostoso. Aquilo está uma delícia. Se você, jogador de controle, adora armas precisas, aquilo veio pra ficar. Ah, Ogro, mas tem também a M13, que é um laser. A M13 atira pipoquinha. Entre M13 e Kilo, 200% Kilo, 200% Han 7, qualquer outro M4A1. A M13 toma um pau pra esses outros fuzis todos. não caiam no conto da M13, que é simplesmente a mira ser bastante estável e dela atirar rápido. Porque você, com aquelas 60 balas, você vai conseguir baixar no máximo, no máximo, dois jogadores, já que ela é uma... Você vai atirar, você vai ter a sensação que seu alvo é uma esponja. É uma esponja. Tá? Então, assim, pendente ainda a verificação, mas o dano, o buffzinho na Krieg é interessante e deixa a Krieg um pouco mais viável. Porém, quando a Krieg estava muito forte, a Ravensoft vai mexer um pouquinho no recuo dela por alguns motivos, por algumas ocasiões. Então, pode ser que esse recuo ainda esteja um pouco balançadinho. Teste a Krieg aí por sua conta. É uma bela arma e recebeu esse buff de dano mínimo, beleza? E aí, as que estão deliciosas aqui, não precisa nem falar. Kilo, a Nikita VT, o melhor TTK de todos, com uma quebra de dano, cara, todos os multiplicadores estão muito bons para a Nikita. E as quebras de dano deixam ela iguais, igual ou melhor do que a Han 7, que também é um excelente fuzil. Então, se você acredita na Nikita VT e quer checar, cola na live também, sempre que eu estou online, estou aqui no YouTube também acompanhando. Aproveitando, nós temos a canequinha aqui do Ogro. Não perca a sua oportunidade para encomendá-la. Na descrição aí, vai ter o endereço de e-mail onde você escreve com os seus dados, seu CPF, seu endereço, para você comprar. Só tem 50 unidades, então, uma vez que ela sai da loja, ela não volta mais e não é simplesmente um utensílio para você beber o seu cafezinho. Isso aqui é um uniforme da 5ª série. Se você gosta do canal Jogue Como Ogro, tenha a sua caneca e Jogue Como Ogro. Estamos juntos? Se inscreve no canal para não perder as lives. E é isso. Espero que vocês gostem do conteúdo. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. え? Qu興 é! É isso aqui? É isso aqui. arenthish. Quando você... Até dê Earth. amor steps. Avenida. Tudo bem. Vê a vida. É isso aqui.